Fala turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal pessoal Muito obrigado a você que assiste a gente, lembrando que a gente tem vídeo todos os dias 18, 19, horário de Brasília Hoje eu consegui achar que um dos vocos que era assim Um dos Passats que era o mais balanced do Brasil Que era o Passat do Eduardo Hazuki, do backstage Cara, coincidentemente eu consegui o contato do dono, muita gente fina inclusive Hoje aqui estamos gravando ele e a gente vai mostrar para vocês como ele está Já faz um tempo, já virou um ano? Está com você? Não, não Quanto tempo? Em cinco meses Cinco meses? E assim, o dono aproveitou um pouco, né? Porque ele tinha aí quase seus 500 cavalos Era um carro absurdo de forte E agora ele voltou, ele é original, etc E ele está vendendo o carro até Na verdade, a gente estava até conversando Que é muito difícil você achar um carro Que tenha todos os opcionais que um Passat tem Porque esse carro é um absurdo O tanto que esse carro é bom O tanto que esse carro tem de tecnologia E eu estava dando uma olhada Parece que ele é importação direta Então por isso que ele é realmente um alemão E tipo assim, ele não vem capado Igual os carros aqui da Volks do Brasil Então vamos mostrar ele para vocês E a gente vai falando o que ele tinha e tal Mais ou menos Quem acompanha e acompanhava aí o canal do Hazuki E a gente vai falando do carro em si também, né? Se ele é bom, etc Cara, o que falar desse carro, né, meus amigos? Tipo, ele é muito bonito, cara Ele é muito bonito E é o topo, acho que aqui da Volkswagen no Brasil É o que você tem assim de mais top, né? Em relação à beleza Em relação à tecnologia Eu acho que é o carro premium assim da Volkswagen, né? Cara, o carro é bonito demais Esse carro estava stage 3, né? Quando, na verdade, quando ele pegou Quando o Vilmar pegou Ele estava stage 2 quando você pegou, né? Exatamente Ele estava stage 2, aí remapeado Motor, câmbio A bomba de combustível dele estava mexida Ele estava muito forte Ele estava com 500 cavalos, né? E daí? Ele estava um misto Ele estava um misto Você ficou com ele Você ficou com ele Forte assim quanto tempo? Uns dois meses? Três? Dois meses Dois meses, né? E aí foi que acendeu a luz da injeção? É, estava com um problema na injeção E aí A gente trocou a bomba Então, aí Essa luz da injeção acendeu E não descobriam o que era E aí Depois de muito tempo Descobriram que era o problema Na bomba de combustível E aí ele Ele Decidiu voltar ao original Tipo, vou falar Ah, vou voltar ao original E etc E eu estava falando para você que Tipo assim Ele está vendendo Mas assim Ele está e não está Porque vai ser muito difícil Nos dias de hoje Ele achar um carro Que tenha o valor desse Passat aqui E que tenha todos os opcionais Desse Passat Ele vai ter que quase Você vai ter que quase jogar O dobro dele, né? O dobro Quanto você está pedindo nele? Pedindo 190 mil 190? 190 mil, turma Esse Passat aqui, pessoal Ele é um Highline, né? Ele é 18,19 Cara, ele não tem Absolutamente nenhum detalhe Ele é muito bonito esse carro Você é louco Ele é muito, muito bonito Eu acho que, inclusive O Razozoco fez muito bem Em não mexer na parte estética dele Porque, cara Ele é um carro tão bonito Tão bonito Você não precisa mexer nele Se você quiser mexer em alguma coisa Para melhorar a performance Beleza Que é um carro já Que vem com 220 de Com 220 cavalos de fábrica, né? Motor 2.0 turbo Um canhão Cara, muito melhor que um GLI, né? A gente consegue observar Consegue ver que ele é muito mais bonito também Então, vamos falar um pouquinho dele por dentro e tal Ele é massa Se você tiver com a chave Tipo, fazer assim, ó Ele abre Ele abre por aqui também No No Símbolo da Vox, né? A gente consegue ver nos detalhes Tipo assim Nos acabamentos, cara Que ele é todo Estofado por dentro Tem uns nichos aqui Olha que massa Então Olha o tamanho desse porta-mala, bicho O tamanho desse porta-mala O estepe dele também Não é aquele estepe de carriola É o estepe, ó É o estepe Acho que é aro 18 19 Esse carro Já vou ver ali o pneu dele A gente já vai ver Aí Apertar é aqui, né? Já ia O pobrão aqui Já ia Querer baixar Olha lá Cê é louco, velho Mostra a roda dele aqui Que eu quero ver Qual que é O Ó Tá com 2, 3, 5, 45 Aro 18 Esse pneu Esse pneu que você colocou É recente, né? Você colocou 4 pneus novos, né? 4 pneus zero É, ele colocou 4 pneus zero Quando ele pegou Parece que tava Quando ele Porque na verdade Esse carro ele comprou Do menino que ganhou Ele não Ele não foi o rapaz Que foi sorteado Então ele comprou E aí Eu acho que o pneu Quando você pegou O pneu tava meio judiado, né? Não, ele tava meio gasto, né? Aí ele pegou E já Já colocou 4 pneus zero Porque ele queria andar Com o carro Tipo assim Queria Que o carro passasse Toda a segurança Que o carro realmente passa Né? Então aí ele já lançou 4 pneus zero Cara, massa Que aqui são 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 Não são projetores Eles são canhões, né? Que são direcionais No farol e tal Com DLR, etc Cara, lindo demais Vamos dar uma Olhada por aqui O carro é tão bonito Mas tão bonito Que por fora Ele nem é o mais bonito Por dentro Que ele começa mesmo Olha só isso aqui, pessoal Cara, ele é branco Por dentro, velho Cara, o que que é isso, velho? Todo com soft touch Tá, pessoal? Ó, isso aqui é tudo soft touch O som dele é assinado Deixa eu ver Será que é assinado? Não sei se é assinado não Só sei que é bom Ó Todo soft touch O acabamento Tipo assim Isso aqui Pra Cara, pra ruído, etc Até pra passar A ressonância de fora Pra dentro Isso melhora muito Tipo assim Ele tava falando pra mim Que quando ele tava mexido Mesmo Porque ele foi Ele foi até Desbloqueado O VCDS E quando ele tava mexido Que o painel dele Dá 320 Agora com o VCDS Desbloqueado Cara, 280 Ele tava rápido Tipo assim Rapidão Ele tava 280 por hora Então tipo assim Uma bala E hoje em dia Mesmo ele original Ele continua muito forte Ficou um carro De 220 cavalos Original, véi Pensa só Então Olha só esse carro Olha o luxo Desse carro, cara Por dentro Eu tava mostrando Pra Gabriela Minha namorada Ela pirou, véi Tipo louco pra caramba Olha só esse banco, cara Os detalhes desse banco Que que é isso, cara Você tá doido, moço Olha isso aqui, cara Ah, que isso aqui Regula, véi Vai pra frente Pra trás Que que é isso, véi Nunca nem entrei Num carro desse, não, moço Olha, ar-condicionado, né Aqui acho que Ah, uma tomadinha Caramba, bicho Coisa linda, hein Soleirinho e tal O som desse carro Diz que é um som Muito, muito bom Teto solar Que é aquele tipo Gaivota Massa pra caramba E aqui que tá A parte louca Do carro mesmo Vamos Mostrar ele pra vocês, ó Então Chave presencial, né Eu nem sei onde tá a chave Na verdade Tá por aí Ó, aqui na verdade É o Freio de mão, né Ó O banco com memória Ó E olha Um VCDS dele desbloqueado Olha que louco, cara Cara Que coisa linda, véi Que carro massa Meu Deus Você tá doido, cara Ó, aqui você consegue Mudar rádio, né Aqui são todos os comandos do carro Todas as informações do carro E aqui foi o que ele já tava com problema, né Ele tava com problema da bomba de combustível Que tava acendendo E foi aí que ele resolveu voltar ao original Então, tipo assim Ele já Trocou a bomba de combustível Tirou o remap do motor e do câmbio O carro tá originalzinho A chave tá aqui, ó Olha essa chave, cara Você é doido, mano Olha isso aqui Que chave bonita da gota, moço Rapaz Você é bonita, hein, cara Cara, esse carro Cara, é impressionante o tanto Que esse carro é bonito por dentro, cara Tudo com soft touch É caixa de som pra tudo com telado Olha o teto, cara O tamanho do teto Ele rebate e tal Sai todo ele Retrovisão fotográfico Porta óculos aqui Cara, que carro bonito, cara E ele é todo, todo branco E tipo no painel aqui em cima É soft touch Olha isso aqui, pessoal Cara, esse aqui O barulho interno desse carro Deve ser zero Zero, zero, zero Vamos dar um rolê nele E eu já vou mostrar pra vocês Outro vídeo dando rolê nele, tá Esse volante aqui É o volante do Passat alemão, né Acho que é o Passat R-Line Lá na gringa Que tipo assim Vem top pra caramba, né Esse aqui é um Será que não é possível Que é um reloginho Esse aqui é um reloginho Será que eles invejaram a A Toyota E meteram um reloginho aqui Cara, o cockpit desse carro É bonito pra caramba, né A mídia dele é bem rápida, cara O menuzão e tal Vou colocar aqui Dados do veículo Você consegue colocar o nome Do veículo Massa pra caramba, cara Que coisa Cara, tem muita configuração É igual ele tava falando Tipo assim Ele falou Rafael Se você quiser aprender Tudo com esse carro aqui Ou você faz Uma Uma Maratona Lá no Hazuki, né Ou você olha muita coisa Na internet Porque ele toda hora Ele descobre uma coisa nova Que é muita coisa Realmente que tem esse carro Então, tipo assim Pra você descobrir E tal Você tem que ficar aqui Horas e horas No YouTube Pra você conseguir Ver realmente Tudo que ele tem Dá um rolê nele agora Pessoal E eu vou mostrar pra vocês Ele original Se ele realmente Se ele é Se ele é realmente forte Eu preciso ver Eu preciso falar pra vocês Então é isso, turma Race67 Fique com Deus Aquele abraço Lembrando que esse carro Tá à venda Vou deixar o Instagram Leandro Vilmars Se quiser falar com ele Tá Mas só quem tiver Real interesse Tá, pessoal Mesmo o cara não tem Que é só especular Tá tudo aqui no vídeo Demorou? Fiquem com Deus Muito obrigado Vocês que nos assistem Aquele abraço Mais um detalhe Que esse carro tem aqui Que eu esqueci de falar no vídeo A gente tava até olhando A nota fiscal dele Não vou falar quanto Que o Razuki pagou zero Não É Mas eu tava olhando Cara Como que os carros valorizaram Esse carro Ele é todo vitrificado Tá, pessoal? Então, tipo É Depois aí de Um ano Acho que de sorteio Que ele rifou Olha o carro Como que tá Zero Continua zero O carro tem 21 mil quilômetros Olha só O que eu tava falando Pra vocês Olha que coisa mais linda BXK Pela madrugada Que coisa linda Até tirar uma foto Aqui Dá uma foto louca Então, pessoal Só mais pra falar Sobre a vitrificação Que foi feita No carro inteiro Tá O carro tá na garantia Até 2023 Então se você tiver interesse É só falar com o Vilmar Vou deixar o Instagram dele aqui Lindo demais O carro E é isso aí Agora a gente se despede Aquele abraço E é isso aí E é isso aí